Vamos de um próximo convidado, gente? Próximo convidado, que é o criador da Leuriscreia, gente. A Leuriscreia é um personagem. Nossa, gente, que estranho, né? É diferente. Agora, vou chamar com vocês aqui o Gutierrez Castro. Ele que é o criador da Leuriscreia. Prazer, Gutierrez. Oi. Nossa, que diferença, né? Tu achou? Eu acho diferente, né? A voz é diferente. O cabelo também, né? É diferente. Algo mais... Um chanelzinho pequenininho. Nossa, a voz é grossa, né? O pessoal pensa que é fina. É, parece, né? Às vezes é fina, tui. Mas sua voz é grossa. Você é bem diferente. Você é mais centrado, assim, né? Mais na sua. Sou, sou. O pessoal, às vezes, me encontra na rua. Aí espera encontrar a mesma energia da Leuris. Só que é diferente. E como que é pra você fazer um personagem? Cara, é gostoso, sabe? Eu gosto porque eu acho que... Eu acho que, de certa forma, até acabou homenageando um pouco a minha mãe. Tem algumas características da minha mãe. Ah, é uma personagem esperada na sua mãe? Um pouco. Algumas características, sim. Então, eu gosto. Eu acho que é um humor que, às vezes... Que eu gosto de fazer muito. Só que, às vezes, tem muita pressão das pessoas, sabe? Então, às vezes, eu quero não me pressionar isso, sabe? Que pressão? Pressão do quê? Ah, se o pessoal deixar... O pessoal quer que eu faça vídeo toda hora. E aí, às vezes, a mente... Ah, uma pressão fazer vídeo. Não, não é. Vai ser difícil. Não, é porque, tipo, de certa forma, eu tenho que pensar como um personagem, sabe? Então, uma hora, durante o dia, isso acaba pipando o cérebro, sabe? Sim. E de onde surgiu a ideia de fazer a Leuris Cleia? A Leuris, ela é um personagem bem antigo, que eu tinha um canal no YouTube. Tipo, eu tenho um canal há mais de 10 anos. Então, eu tô muito... Que isso! Muito, nossa, eu faço vídeo desde... Desde 2012, 2011, 2010. Nossa, que merda, né? Faz desde 2010. Aí, não crescia. E só foi hitar no... E foi hitar em outra rede social, mas ok. É. Né? Aí, eu fiz... A Leuris era um dos personagens. Eu gosto muito de fazer personagem. E eu percebi que a Leuris era um personagem que se destacava muito. Então, eu acabei... Teve um período da minha vida que eu... Eu tive que fazer os compromissos da vida adulta. Faculdade, trabalho. Eu não conseguia mais criar conteúdo. Então, cara, eu preciso dar um tempo. Mas você já era famoso? Não, nada. Eu tinha 100 mil inscritos, mas, tipo assim... Os vídeos pegavam 100 views. E pra você, já tava cansado? Já já tinha... Eu tava cansado. Cansado. Aí, tipo, eu via galera aqui fazer um vídeo, tipo assim... Não se esforçava pra nada. Irritava. Eu ficava... Ai... Quem? Não lembro de cabeça agora. Hum. Mas, tipo... Eu passava muito tempo editando meus vídeos. Tinha muito personagem. Tinha muita edição. Então, eu acabei criando uma angústia nesse mundo. Pra ninguém ver também, né? Pra ninguém ver. Eu passava, tipo... Um dia pra fazer um roteiro. Sim. Porque você é ator? Não, mas eu tô treinando pra isso. Ah, você não é ator, mas já fazia roteiro dos seus vídeos. Isso. Até porque onde eu morava não tinha teatro. Então, tipo, eu tinha que me virar com o que eu tinha. Uma câmera. Você morava aonde, no Piauí? Barra do Corda, no Maranhão. Como que é lá? Lá, como assim? Lá, lá na Barra do Corre, né? Barra do Corre. É um corre que tem? Barra do Corda. Ah, do Corda? É. Ah, tá uma corda? Por que que o nome é Barra do Corda? Ai, eu não sei, moça. Mas o que que tem lá? Lá é uma cidade normal, mas, tipo, até o momento onde eu morava não tinha tanto espaço pra cultura, pra arte. Então, não tinha teatro. Mas lá tem dois rios maravilhosos, que é um centro muito bom onde os jovens passam o final de semana. Então, tipo, é uma coisa que eu sinto muita falta. Então, você nunca teve a oportunidade de estudar teatro lá? Lá, não. Aqui eu tenho. Aqui eu já estudo. E sempre foi seu sonho ser ator? De criança, sim. Ator de criança? Hã? Não, quando eu era criança, eu queria muito ser ator. Desde criança. Isso, exatamente. Ah, hoje eu só quero ganhar dinheiro. E aí, com alguns seus vídeos na internet, eu fui copiando alguém, se inspirando, Sim, como a Leira te falou, de certa forma, eu te acompanhei muito, de verdade. Por quê? Hã? Não, tu tem um conteúdo bacana, uma sagacidade que eu gosto, eu acabei me inspirando. Muito obrigada. Pra mim é uma honra, né, de você que não é ator e faz uma personagem na internet. Eu realmente, se eu fosse você, eu não conseguiria, porque eu acho uma… De uma sagacidade, realmente, fazer personagem assim, sabe? Vocês colocam peruca, eu fico assim, de cara, quando eu vejo assim, um menino assim. E tipo, ai… Mas é de boa homem de peruca pra ti? Um tonhão de peruca? Outro negócio. Gente, é que normalmente não é o que eu acompanho muito, sabe? Mas eu vejo muito seus vídeos e eu adoro também. Eu morro de rir com seu trabalho. Acho incrível. Viu? De verdade. Eu não sei o que é, é algo que… E a peruca veio de onde, então? A peruca veio de onde? A peruca veio dessas personagens, sabe? Por exemplo, a Lewis, ela muda muito. A Lewis tem várias facetas, sabe? Eu falo muito que depende do que ela fuma, sabe? Então, às vezes ela tá mais comportada, às vezes ela tá mais religiosa, às vezes ela tá mais séria, às vezes tá, tipo, sem noção. Então, é isso. E eu gosto, tipo, cada peruca tem uma personalidade, sabe? Ah, você tem uma peruca pra cada personalidade? Às vezes, depende do dia. Você fazia várias personagens, agora virou uma só. Isso. Aí tudo é Lewis agora. Agora, basicamente sim. Tudo gira em volta da Lewis agora. Eu acho até que, de certa forma, é melhor, porque poupa um pouco a minha cabeça, porque eu já sei que vai ser aquilo, sabe? E qual foi a transição sua de sair do Piauí pra São Paulo? Aham. Em que momento, né, do dinheiro, né, que pra vir pra cá tem que ter, né? É verdade. E aí, qual foi esse momento? Eu me planejei durante muito tempo, acho que eu me planejei durante um ano pra vir pra São Paulo. Eu pedi demissão do meu emprego, onde eu trabalhava, tipo assim, há quase quatro anos. Porque eu já tava ganhando, de certa forma, mais do que lá. Sim. Então, eu preferia ser meu dono, fazer minhas regras. Você tava há quatro anos já fazendo conteúdo pra internet, ou não? Não, quatro anos trabalhando numa empresa. Aham. Privada. De quê? Era o marketing de um centro estético. Ah, sim. Ah, e eu saí de lá. E pra ser meu próprio chefe, fazer meus próprios horários, focar totalmente no meu trabalho com a internet. Você quis sair mesmo, né? Falar a verdade. Foi. Ah, e saí de lá. E foquei bastante, fiquei planejando de vir pra São Paulo. Porque querendo ou não, aqui é muito importante estar aqui nesse meio. Você acha importante? Eu acho. Você acha que deu uma diferença na sua criação de conteúdo? De conteúdo, não. Mas eu acho que eu comemorava com minha mãe, eu sentia a liberdade de sair de casa, sabe? Então, acho que São Paulo foi essa oportunidade, no momento, pro passarinho voar. Ah, sim. E você gosta? De São Paulo? É. Eu gosto. Gosta mais do que do Piauí? Gosto. Depende. Lá eu gosto mais do ambiente com os meus amigos, sabe? Aqui você não tem amigos, não? Tenho amigos, mas lá, tipo, lá tem uma história com os meus amigos, sabe? São os amigos que eu conheci antes de ficar conhecido e tal. E amigo famoso, assim, que você tem? Tem o Carlinhos, tem o... Mas o Carlinhos não é de São Paulo. O Renato. Ah, de São Paulo? Tem o Murilo, tem o Juliano, tem o... Não é muito famoso, não, né? Quem? Eles não são muito famosos. O que é ser famoso pra você? Ser eu. É famoso? Se é igual a mim, é famoso. Ah, então eles não são famosos. Deixa eu ver quem mais... O nome tá fugindo da minha cabeça agora, mas eu tenho grandes amizades aqui. E Viraliza realmente é uma agência de... Ah, é verdade? É. Ah, e você gosta de trabalhar na Viraliza? Eu gosto da Viraliza. A gente tá construindo muita coisa junto, a gente tá com fãs de amizade. Um momento muito bacana. É... Foi sua primeira agência, a Viraliza? Foi minha primeira agência. É? Aham, mas antes de fechar eu sabia que era um passo muito importante, então... Medo, na verdade, né? De fechar contrato, né? É, exatamente. Eu fiz, tipo assim, várias reuniões com várias agências que estavam interessadas. Aí eu, não, esse daqui é o que mais tem a ver com o meu propósito de trabalho. Sério? Qualquer outra agência, assim. Cara, elas não são conhecidas. Não são conhecidas? Não são conhecidas. Não são, tipo, não chegar a conversar com nenhuma dessas grandonas, não. Uhum. E a Viraliza, realmente, ela investe no seu trabalho? Investe nos clipes. A gente vai ter a peça no final do ano da Leures. Ah, de a TV não investe. Não investe? E esse programa aqui? Ah, tu acha investimento aqui? Eu achei. Achei interessante. Tipo assim, só... É que eu sou a filha do dono, né? Também, se não der um programa à altura pra mim. Ai. Se fosse, tipo, igual da Gabi. Nossa Senhora. Eu nem faço. Eu nem faço. Tu tá assistindo o Dia TV? Quê? Tu tá assistindo o Dia TV? Assisto tudo da Dia TV. Tipo, qual é o teu favorito? Tudo da Dia TV eu assisto, então... E o episódio de ontem da Thalita? Ai, foi emocionante. É porque ainda não saiu, né? O de ontem. Não teve. Eu acho que vai sair a quarta-feira, eu acho. Ai, tá assistindo tudo, então. Eu tô assistindo. Tá gostando do projeto? Eu tô gostando. Achei bem revolucionador. É sim. Só o casting que eu achei meio... Ih, não gostou do casting, né? Tá falando mal do casting? De alguém ancular. Mas de boa, tranquilo. Entendi. Então, o que você fazia antes da fama? Era a empresa de estética que você trabalhava. Você tem o quê? Quantos anos? 26? 26. 26? Aham. Você saiu há quatro anos de trabalho? Não, saí. Fez dois anos agora. Ah, então tu esperou realmente. Esperei. No momento que eu percebi que eu conseguia pagar a minha fatura com o vídeo da internet, aí eu... Não, aqui então. E quando foi que você reparou, tipo, que tinha bombado? Uns famosos começaram a gravar meus vídeos, a repostar meus vídeos, me seguir. Aí eu percebi, hum, tá dando certo. Comecei a ganhar dinheiro. Foi quando eu seguia? Eu segui semana passada, vagabundo. Segui semana passada. Mas aí na hora que eu vi, uma galera começando a seguir, acompanhar. E eu, caraca, tá chegando nessas pessoas que eu nem imaginei que chegaria. Quem? Chegou no Lucas Angel. É uma pessoa que também crescia acompanhando. Então, de certa forma, tem um grande nome na internet. Mas tu é novinho, não. Pra falar que cresceu acompanhando, não, hein? Então eu não cresci desde os meus 12 anos. Eu, que coisa. Desde os 12 anos você acompanha o Lucas Angel? Não sei. Tem o que anotar agora. E como é que eu falo, então? Ele tem 14 anos de internet. Acompanhei por muito tempo. 14 anos atrás eu tinha quantos anos, então? Tá, ele tem 14 anos de internet. 14 anos. O Lucas Angel. E tu tinha quantos 14 anos atrás? Eu tinha dois. Dois? Eu nasci com ele, né, no caso. Então tu cresceu com ele? Eu não. Não? No meu ramo, na alimentícia, eu cresci com a Camila Coelho. Assim, vocês conhecendo, entendeu? Não sei o que é, mas... Com a Kim Kardashian, né? Entendeu? Tu gosta dela? Não, mas eu cresci com elas. Porque, tipo, se a Kim Kardashian tem 30 anos, 33 anos, eu acho. Então eu cresci com ela, entendeu? Então tu deve ter o quê? 45? Não, se eu cresci com ela... Se você cresceu com o Lucas Angel, nem sei quantos anos ele tem. Mil, sei lá, século, não sei. Ele tem 25, eu acho. Ele tem 25, 26? É. Sério? Uhum. Ah, e você já conseguiu encontrar com o Lucas Angel? Já. E como é que foi? Foi chato, assim, não é a mesma coisa, né? Você era fã? Não, foi numa festa. Eu sou muito quietinho no meu canto, sabe? Pra me tietar alguém é muito complicado. Eu tenho muito... Você tem vergonha. Eu sou muito reservado, sabe? Então, tipo, quando eu chego pra tietar alguém... Ué, porque eu tô muito bêbado, eu gosto muito dessa pessoa. E eu tava de boa. Você é reservado? Você é tímido ou não? Eu sou tímido, mas eu me abro pro que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu tiver que palestrar em alguma coisa, eu vou lá e faço. Mesmo com vergonha. E você faz palestra, né? Não, é só um exemplo. Ah, tá. Não, é só um exemplo.